Olá, bom dia! 5G, a Anatel antecipa a liberação da internet rápida em 15 municípios. Termina hoje prazo para pedir o saque extraordinário do FGTS de até mil reais. E pelo quarto ano consecutivo, a EBC recebe o certificado de boas práticas de governança no serviço público. Quinta-feira, 15 de dezembro, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anatel antecipou a liberação da instalação da internet 5G em mais 15 municípios. A faixa seria liberada em 1º de janeiro. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia! Olá, Mara, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? A partir de hoje, as operadoras que compraram lotes nas faixas de 3,5 GHz já podem solicitar à Anatel o licenciamento de estações do 5G nessas localidades. Dos 15 municípios, 6 têm população com mais de 500 mil habitantes. São eles a Nanindeua, no Pará, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Joinville, Santa Catarina e Londrina, Paraná. Os nove restantes fazem parte de regiões metropolitanas de capitais ou estão próximos de municípios maiores. de Adema, em São Caetano do Sul, em São Paulo, Mesquita, São João do Meriti e Nilópolis, no Rio de Janeiro, Olinda e Paulista, em Pernambuco, São Francisco do Sul e São José, em Santa Catarina. Segundo a Anatel, Mara, essa antecipação foi possível porque nessas localidades já foi feita a migração do sinal das TVs parabólicas e também já foram instalados os equipamentos, os filtros necessários para reduzir as interferências. Eu volto com você, Mara. Obrigada pelas informações, Glauco. Termina hoje o prazo para pedir o saque extraordinário do FGTS de até mil reais. O valor foi creditado para quase 46 milhões de trabalhadores. Segundo a Caixa, cerca de 8 bilhões de reais ainda não foram sacados pelos beneficiários. O valor foi depositado automaticamente nas contas do Caixa Tem. Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados cadastrais e clicar em Solicitar Saque. O valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias e pode ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência para outras contas sem custo. E atenção, a Anvisa faz um alerta sobre a ocorrência no país de cegueira temporária supostamente causada por produtos para trançar e modelar os cabelos. Além da perda temporária da visão, foram relatados casos de ardência nos olhos, lágrimas intensas, coceira, vermelhidão, inchaço nos olhos e dor de cabeça. Segundo o diagnóstico médico, em um dos casos, o paciente teve lesão grave nos olhos. Há ainda relatos de demora na recuperação da visão com prazo de até 15 dias. Segundo a Anvisa, é fundamental que consumidores, profissionais e empresas registrem pelo site da agência o aparecimento de efeitos indesejáveis à saúde. O futuro ministro das Relações Exteriores anunciou os primeiros nomes para compor a pasta. Em conversa com a imprensa, Mauro Vieira também anunciou as primeiras agendas do presidente eleito. Além de participar da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos na Argentina, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve viajar aos Estados Unidos e também à China, ainda nos três primeiros meses de governo. O futuro ministro das Relações Exteriores disse que recebeu do presidente eleito a incumbência de reconstruir pontes com parceiros tradicionais no cenário internacional. Nós queremos com esses países ter uma relação intensa, produtiva, mas uma relação equilibrada, uma relação soberana. E desenvolver dentro do interesse nacional todas as possibilidades de cooperação e de troca em todos os sentidos com esses países. As relações com a Venezuela também serão retomadas. O presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, o que faremos a partir do dia 1º. Mauro Vieira anunciou ainda dois nomes para o Itamaraty. A chefia de gabinete será ocupada pelo ministro Ricardo Monteiro. E a secretaria-geral do Itamaraty pela embaixadora Maria Laura Rocha, primeira mulher a ocupar o cargo. A embaixadora Maria Laura não precisa de apresentações, é uma diplomata experimentadíssima, já foi chefe de gabinete de ministros de Estado, foi embaixadora na Unesco, na FAO e está atualmente na Romênia. Para a posse presidencial em 1º de janeiro, 17 chefes de Estado já confirmaram a presença. O convite foi feito a todos os países com quem o Brasil mantém relações diplomáticas, foi um convite, enfim, por nota verbal nas embaixadas aqui. Será a posse com a presença do maior número de chefes de Estado. O ministro da Educação, Victor Godoy, afirmou que o governo federal vai liberar até o fim desta semana parte dos recursos do MEC para a educação superior. A afirmação foi feita aos deputados na Comissão de Educação da Câmara. Até o final desta semana nós teremos uma medida provisória que abrirá espaço no orçamento da educação, permitindo a total liberação dos 2 bilhões do financeiro até o início da semana que vem, ou seja, não teremos mais o bloqueio financeiro e o desbloqueio parcial do orçamento. E pelo quarto ano consecutivo, a EBC, a empresa Brasil de Comunicação, recebe o Certificado de Boas Práticas de Governança no Serviço Público. A estatal foi destaque na premiação que este ano adotou diretrizes recomendadas pela OCDE. Para incentivar a adoção de medidas que gerem agilidade, transparência, controle de gastos e melhor gestão no serviço público, foi criado o Certificado de Indicador de Governança. O IGSEST é um instrumento contínuo de avaliação das estatais federais, que verifica o cumprimento dos requisitos legais e o desenvolvimento de boas práticas de governança. Queria ressaltar aqui as iniciativas de transparência, os vários relatórios que temos hoje, as iniciativas de capacitação. Neste ano foram incorporadas novas diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, da Controladoria Geral da União e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 60 empresas estatais passaram pelo pente fino da equipe de avaliação, formada por técnicos do Ministério da Economia e por integrantes independentes, como Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Brasília. O secretário de Coordenação e Governança das empresas estatais visitou várias delas. O que nós vemos são homens e mulheres absolutamente imbuídos do melhor espírito público, que usam a sua capacidade profissional para dar, de fato, consequência às determinações da lei, às orientações das políticas públicas. No final das visitas, 16 estatais receberam as notas máximas, 15 ficaram no nível intermediário e o restante não obteve classificação. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, ficou entre as primeiras colocadas pelo quarto ano consecutivo. A entrega do certificado ocorreu nesta quarta-feira no Ministério da Economia. Hoje, o nível da EBC é igual ao do Banco do Brasil, igual ao da Caixa, de grandes empresas que têm departamentos gigantescos só para cuidar disso. Mostra que a gente todo dia está fazendo isso, ou seja, que a gente está cumprindo as boas práticas de governança. Produtores rurais têm até este sábado, 17 de dezembro, para vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A febre aftosa é causada por vírus e ataca animais como bovinos e suínos. A doença, apesar de erradicada em muitas regiões, é extremamente contagiosa. E do pequeno ao grande produtor, os prejuízos com a aftosa podem ser muitos. Já vi casos de rebanho com a aftosa, onde todo rebanho se contamina rapidamente. E aí é descarte mesmo, total. Para não prejudicar a produção de queijos na fazenda Saia Velha, em Goiás, Marcos está sempre de olho no rebanho e mantém a vacinação em dia. Eu acho que tem que vacinar mesmo, seguir rigorosamente essas campanhas, porque depois o prejuízo é para o produtor rural. Neste ano, a expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é vacinar mais de 160 milhões de animais. O período de vacinação foi prorrogado e a segunda etapa será realizada até este sábado. Para não prejudicar o pecuarista que precisa fazer a vacinação, a gente decidiu estender esse prazo a nível nacional para o dia 17 de dezembro. Além da vacinação, os produtores devem fazer a comprovação junto ao órgão executor de defesa sanitária animal do Estado. A declaração da vacina pode ser entregue de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual. O produtor poderá fazer a declaração da vacinação até dia 24 de dezembro. Atualmente, os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação e não precisam imunizar os rebanhos. O produtor tem um papel fundamental e aí vale para todos, para os estados que vacinam e para os estados que não vacinam, que é ser os olhos do Serviço Veterinário Oficial no campo. Então, trazer essa informação do que está acontecendo no campo. O Ministério da Saúde anunciou oficialmente a incorporação do Zolgensma ao SUS. O medicamento trata crianças com atrofia muscular espinhal, uma doença super rara, e foi incluído graças a um modelo de contrato inédito entre governo e a indústria farmacêutica. A incorporação do medicamento Zolgensma para atrofia muscular espinhal, a AME do tipo 1, pelo SUS, será a primeira parcelada e com pagamento mediante a eficácia. Ou seja, o fabricante só vai receber se o remédio realmente atingir o resultado esperado. A empresa sugeriu um volume máximo de aquisição de 250 tratamentos em dois anos e caso esse número ultrapasse, essa necessidade ultrapasse, a empresa vai também fornecer 40 tratamentos adicionais sem custo ao Ministério da Saúde. O valor foi definido em cinco parcelas anuais que só vão ser pagas caso o paciente atinja o resultado esperado para no primeiro ano da infusão e a manutenção dele no final do quarto e quinto ano. O medicamento, que já foi considerado o mais caro do mundo, teve o preço definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos em 6 milhões e 400 mil reais. O valor proposto para a incorporação ao SUS foi de 5 milhões e 700 mil reais. Nós precisamos avaliar e monitorar os resultados da terapia, até porque, como é uma doença rara, até a nível da literatura não se tem tantos casos assim. O medicamento é indicado para crianças com até seis meses e que não precisam da ajuda de aparelhos para respirar por um período de até 16 horas por dia. A estimativa é que atualmente 400 crianças estejam em tratamento. Além dos Osgensma, o SUS oferece outros dois medicamentos para o tratamento da AME. Desde 2019 até agora, o Ministério da Saúde investiu mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no tratamento de doenças raras. Laísa nasceu com a AME e fala sobre a importância de ter o medicamento disponível. Os novos bebês que virão não terão o que passar pela minha primeira infância. A primeira infância de um bebê que não sabia comer, não sabia respirar, não sabia correr, não sabia andar. Muita felicidade em meu coração. É isso. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau.